Houve muitas epidemias, mas essa, devido às peculiaridades do bicho e à interconexão do mundo, que hoje é muito maior do que décadas ou séculos atrás, ele viajou de avião e se espalhou em questão de semanas pelo planeta inteiro. Então, a meu ver, é uma situação inédita na história da humanidade. E, consequentemente, de início ninguém sabia o que fazer. Porque foram se tomando medidas aqui e ali, algumas mais bem sucedidas, outras menos, até que se chegou a essa questão do isolamento social, horizontal, enfim, metáforas para dizer quem fica em casa. Então, em primeiro lugar, quem pode ficar em casa é uma situação diferente de quem não pode ficar em casa. E há isso de extrema relevância para a gente não ficar fazendo de conta que todo mundo tem as condições, a meu ver, muito privilegiadas, que eu mesmo e muitas pessoas no Brasil temos para poder suportar isso. Essas pessoas, que também ficam aborrecidas, chateadas, amoladas, etc., têm talvez mais condições de poder refletir sobre isso e se darem conta de que não tem jeito. E, nesse caso, eu, pessoalmente, fico muito irritado, eu devo dizer, com observações e atitudes que negam o princípio de realidade quando ele poderia não ser negado. Então, temos que voltar logo, não tem nada de isolamento, onde é que já se viu? Eu sou atleta, não vou pegar, é uma gripezinha, etc. E como aconteceu, por exemplo, em Gomenal, eu estou citando fatos conhecidos por todos, quando reabriram shoppings, três dias depois, tinha não sei quantas centenas de casos, fecharam de novo. Enfim, outros exemplos que estão circulando aí pela internet, de que, nesse momento, o que é possível fazer para diminuir a velocidade de propagação do vírus é quem pode ficar em casa e fica em casa. E aí, meus amigos, eu vou dizer o seguinte, tem coisas muito piores do que isso, e é o caso de deixar de besteira, simplesmente, besteira. Anne Frank ficou três anos no anexo, em Amsterdã, com os nazistas embaixo da porta, e acabou sendo presa para morrer de tifo em Dachau. Diante disso, você ficar em casa, ou eu ficar em casa, quatro semanas ou cinco semanas, é guerra de travesseiros, e não querer fazer isso é ser um assassino em potencial. Se eu pudesse fazer campanhas, eu inundaria o país de cartazes, autores e etc., enfim, mensagens nas várias mídias, dizendo assim, não mate outro brasileiro, fique em casa. Então, tem até um... Podem, podemos ficar em casa. Oi? O prefeito de Teresina, a capital do Piauí, ele fez uma campanha com duas fotos, a de um sofá e a de um caixão. E ele dizia, você escolhe onde quer ficar. Exatamente. Não só onde quer ficar, mas ainda eu acho importante apelar para o lado de empatia das pessoas, e para a percepção de que não sou só eu que não quero ir para o caixão. E se todo mundo for para o caixão, eu também vou para o caixão. É verdade? Então, é assim mesmo, ele tem toda a razão. É necessário, eu acho, a gente perder um pouco os certos prudidos e fazer campanhas contundentes. Está na hora de reescutar os que não escutaram. A voz do Churchill, quando fez um discurso famoso no começo da Batalha da Inglaterra, aquela vozona dele, dizendo... Se não me engano, era quando, na época da retirada de Dunkerque, fez uma série de discursos históricos que qualquer um pode acessar no YouTube, e que estão gravados e estão disponíveis. Se algum dia a gente puder voltar a viajar com facilidade, quem puder visitar o Museu Churchill em Londres, vale a pena ver, porque aí você vai percorrendo o bunker, onde foi o gabinete de guerra, a Segunda Guerra Mundial do lado inglês, e que ficou num museu, se foi transformada num museu pela Madame Pissouro. Vocês podem imaginar o que resultou disso. Então, você vai percorrendo o que tem lá, as vitrines, com um fone de ouvindo, ouvindo os discursos de ouvido, ouvindo os discursos do Churchill. E ele diz, em um certo momento, naquela voz pausada e pouca dele, nós estamos sendo atacados, nós não aceitaremos nos tornar escravos. Nós lutaremos nas praias, lutaremos nas colinas, lutaremos nos barcos, lutaremos nos montes, nas cidades, etc. We shall never surrender. Nós nunca nos renderemos. Isto é um líder. Roosevelt, com o New Deal, é um líder. Exemplos, até mesmo na história brasileira, não vou citar para não me sujeitar a levar a pancada do lado oposto, nós temos exemplos de liderança séria em situações de crise. Então, a balbúrdia, a esbórnia, o desprezo pela vida humana, que está graçando, e que leva a um número absurdo de mortes, que certamente poderia ser menor, se houvesse menos ambição política e menos cara de pau, menos incompetência e menos psicopatia, para dizer as coisas com clareza, isso tudo poderia diminuir e evitar que nós nos transformemos nos 200 milhões de ratos desorientados na colônia da qual falou o Heinrich. Isso para quem pode ficar em casa. Para quem não pode ficar em casa, porque precisa comer e vive nas circunstâncias que metade ou mais da população brasileira vive, e nós temos que ser sensíveis a isso também, então, que se pense em medidas, não compete a mim dizer quais, compete a mim anunciar o princípio, eu acho, porque, como cidadão brasileiro, eu tenho direito de pensar e propor, que sejam tomadas medidas capazes, efetivamente, de combater essa situação e que elas sejam eficazes. Então, a gente tem visto isso, a questão do auxílio de R$ 700,00. Por outro lado, não sei da cabeça de quem passou a ideia de que as pessoas têm que buscar o dinheiro fisicamente, ou o aplicativo. Por outro lado, também, abrir 60 milhões de contas em uma semana ou duas semanas não é coisa fácil, especialmente para a Caixa Econômica Brasileira, que é um banco medieval nos seus sistemas remortos. Eu recebo minha aposentadoria pela Caixa Econômica para descobrir quanto eu recebi, é uma história, não é com outros bancos. Mas, enfim, agora parece que, bem ou mal, estão conseguindo resolver, não estou acompanhando isso de perto, mas é preciso imedir, imediato, fazer coisas que permitam a essas pessoas não morrerem, não se contaminarem, e medidas duras têm que ser tomadas, claro. Então, nesse ponto, vários governadores estão fazendo, a meu ver, o que é certo. Esse do Piauí, não vou enumerar agora nomes, mas vários estão fazendo a coisa certa. Outros não estão fazendo. Então, é isso. Moral da história, o princípio de realidade, quando você o expulsa pela porta, ele volta pela janela, e é junto, provavelmente, com uma parvorada de vírus cheios de bolinhas, de coroinhas e pincinhas, que entram no teu organismo e podem te levar para junto do Senhor, mais perto do que seria o caso, se você tivesse pensado bem antes. Sim. A realidade é soberana, ela se impõe, né? E tentar negar a realidade é um desgaste tão grande que, por si só, a pessoa já está envolvida ali num sofrimento tão grande e ela tenta lutar para não sofrer, quando, na verdade, ela já está sofrendo na luta, na tentativa de não sofrer. É uma incoerência, né? Eu lembro. Tem toda a razão. Eu tomei nota aqui de algumas coisas, porque, na verdade, esse tema, ele vem para o nosso campo com uma gama enorme de questões a serem pensadas, né? Mas me chama muito a atenção que tem dois pontos, né? Dois lados dessa história. Um comportamento coletivo, um comportamento individual. E nesse coletivo, o comportamento individual de um líder, né? Seja ele construtivo ou destrutivo, implica também na vida de todos. Mas, de uma forma ou de outra, do ponto de vista psíquico, acho que a gente passa pela necessidade de domar a pulsão agressiva, né? E o narcisismo. É verdade. É verdade. Ou, então, né? Se você quiser fazer um uso... pode parecer interesseiro, mas conhecendo um pouco a nossa espécie, né? Da qual eu mesmo faço parte, eu vejo que certas coisas interesseiras, o que poderiam parecer egoístas, têm ou podem ter legitimidade quando elas beneficiam outros. é inútil tentar estirpar, né? O interesse próprio da natureza humana. Isso não sou eu quem diga. O Freud, o Spinoza, um grande pensador que tentou... Disse que os filósofos tinham escrito muito sobre política e que ninguém lhes dava a menor pelota porque eles faziam... Obrigado. Eles faziam recomendações, né? Ou bem para anjos que não precisavam delas, imaginando que seres humanos eram perfeitos, né? Ou então desprezavam aqueles que deveriam ouvir as suas recomendações como seres incapazes de pensar e que não escreviam uma política, mas escreviam uma sátira, né? Então, eu acho que ele... A gente tem que pensar a natureza humana como ela é, com todas as suas aspas qualidades e todos os seus aspas defeitos, né? Do ponto de vista moral. E certamente o egoísmo está mais entre os defeitos do que entre as qualidades, né? Tem que combi comigo. Pois bem. Então, tem que se levar isso em conta. É o exemplo que eu dei da ópera Winfrey agora atrás, um pouco, né? Que me parece apropriado. Então, o domar o narcisismo pode significar não só contê-lo, né? E pensar no próximo também. Não de um ponto de vista... Não só de um ponto de vista moral e ético é o que deve ser feito pensar no outro também. Sim. Mas aí não é mais psicanálise, vida social, política, regras, etc. Mas também, principalmente pensar que ao pensar no outro e ao ajudar o outro ao ser solidário, decente, humano, né? Eu estou também me beneficiando de N maneiras. Até no meu próprio interesse, digamos assim, pode ser uma motivação mais vil, não tão nobre quanto a de querer ajudar o próximo, mas se ela for esse caso, é bom. Para quem é bacalhau, basta dizer. É uma amiga minha. Então, agora, tem um outro ponto que é importante que você está levantando quando fala do líder agressivo, destrutivo e construtivo, e que é o seguinte, Ana, nós estamos agora com um grupo de colegas, amigos, pensando algumas questões ligadas à psicologia das organizações. Um pequeno grupo privado, fizemos algumas reuniões sobre isso. e uma das questões que estão surgindo devido à atualidade e um pouco no desenrolado das discussões é a questão da liderança. O que é um líder? Como se constrói essa liderança? O que a torna legítima? Que tipos de liderança existem? Enfim, várias questões dessa ordem, só para situar um pouco o que eu vou dizer agora. Bom, um dos pontos que, bom, claro que um dos textos que nós fomos ler ou reler é a psicologia das massas e a análise do ego, onde o Freud fala exatamente disso, e da questão da identificação com o líder e da identificação entre os liderados, o filho, digamos assim, que solda a coesão social, do ponto de vista libidinal. Há outros fatores, obviamente, mas nos interessam agora esse aqui. Então, o que acontece? Um dos participantes expressou uma opinião de que, hoje em dia, essa figura do líder, tal como o Freud descreve lá, de certa forma teria ficado caduca, porque é um líder, vamos dizer, carismático, que tem certas qualidades que o tornam líder, de personalidade, etc., e que isso talvez tenha funcionado muito bem em períodos anteriores. Porém, hoje em dia, com todas as mudanças do capitalismo atual, etc., seria necessária uma espécie de liderança horizontal, foi a expressão que esse colega usou, uma liderança horizontal, e que pudesse circular entre os membros do grupo, etc., e tal. Eu escutei, mas as pessoas que trabalham com isso conhecem as corporações melhor do que eu, nunca vi essa realidade de perto, mas eu levantei uma objeção, e estamos agora discutindo essa objeção. E que é o seguinte, está legal, do ponto de vista das organizações, não cabe mais um sujeito autoritário dizendo que é para fazer isso e aquilo, enfim, o pordista, como eles dizem, na maneira do Henry Ford no começo do século XX, que usou justamente essa questão do narcisismo de uma maneira construtiva, longe de mim, elogiar os métodos do Henry Ford, que aliás é um antissemita notório, depois ficou comprovado quando ele escreveu um livro horroroso chamado Judeu Internacional, que eu li na casa da minha avó quando era pequeno, adolescente. Bom, mas antes disso ele inventou a linha de produção e ele decidiu que a melhor propagandista dos carros que ele fabricava eram os que os construíam. Ele resolveu, pela primeira vez na história do capitalismo americano, pagar decentemente os seus funcionários para que eles pudessem comprar um carro Ford. Qual foi o resultado disso? Ele está pensando no bem-estar das famílias dos operários? Certamente não. Estava pensando que se todo mundo comprar esse carro Ford, ele ia ficar com aquele arvário como de fato ficou. Claro. Então, é um exemplo de como o interesse próprio acaba ou pode acabar beneficiando milhões de pessoas. Fabricaram um carro acessível. dizer que ele recomenda por".